Gragas Top, Zyra, Jungle, Ash, Bot. Pô, que boneco cabe aqui, rapaziada? Pô, é Gragas Mid, mano. Mas, cara, só tem esquisito nesse horário, né, cara? Que porra é essa esse speak, mano? Pô, pior é que não, ironicamente, me deu vontade de jogar de Silas esse game. Mas vai ser um corte. Adrenalina pulsando a flor da pele. Os caras nerdearam, os caras level 1, mano. Meu Deus. Os caras foram nerdeados, level 1, mano. Nossa, é. Não é que o Gragas dá muito dano, né? O dano base das skills dele é muito alto, velho. Essa porra dá um slow fodida ainda também. Tem sustain, boneca muito forte. Pensar que esse boneco já foi mais forte do que ele é hoje em dia. O que pra mim é, mano. Flash, flash. Quase mamou, né? Deck é horrível isso aqui, tá? 5 pila no gank do Shinzao, level 3. Mano, sempre, né? Quando que não? É engraçado que eu espero o gank do jungle e ele tá por cima. E aí, tipo, eu ando pra baixo e tenho o suporte dos caras, tá ligado? É que é muito universo paralelo o bagulho. O bagulho, tipo, o bagulho bizarro isso, velho. Ah, mano. Ladrão. Dá o roba kill. Aí morre no bot ainda. Um bagulho que eu não aceito, tá ligado? É tu jogar de ranged e tu ser kaitado por melee. Isso que o Gragas faz... É um bagulho que me irrita profundamente, pô. Isso que o Gragas faz é um bagulho que me deixa, tipo, muito irritado, tá ligado? Porque, tipo, na minha cabeça... Na minha cabeça não existe um melee fazer isso contigo sendo ranged, tá ligado? Ele te kaita, pô. Meu Deus. O Gragas vai chegar muito antes, mano. O Gragas vai chegar muito antes. Perderam. Foram muito cedo. Sabote lendo, se os caras tiverem vindo também... Batei aqui. Pra mim! Mano, do que vocês estão falando aí, mano? De... Estão falando de GP, mano. Que conversa é essa, mano? Dei uma olhadinha no chat rapidinho, que o jogo tá frenético. Os caras tão ali, mano, numa brisa... Ah, não, porque... Antigamente tu pagava X. Porra, hoje em dia, qualquer GPzinha de sei lá quanto... Quanto? Mais uma sortida. Calma, mano, caralho. Que brisa é essa, mano? Ah, mano. Ai, cara. Pelo amor de Deus, mano. Pô, os caras... Ela acabou de morrer no bot, mano. Por que que ele tem arrow? TNT. Eila, mano. Ah! Mano, não acabou! Moleque, fiquei muito tempo estunado, cara. Caralho, só tá ali a terminar o Dragon ali, mas... Pô, zero vontade de jogar esses games com, tipo... Jogando com os caras aqui, mano. Sei lá, velho. Só não dá vontade de jogar o jogo, tá ligado? Voltamos ao horário privê. Lá pro reto, só não dá vontade de jogar o game. Tu, tem smite? Tem smite. É o jogo todo, mano. Essa zero vai pro inferno, mano. Essa Ashe. Foi fumado, pô. É ruim, hein? Batendo essa torre aqui, né? Nossa, ele acertou ainda. Ah, quem sei nesse TP do grau. Ninguém tomou... Ninguém tomou. Ninguém tomou a arrow. Essa ult do corte já foi o melhor. Concordo, craque. Os caras vão tacar alto top. Vai demorar pra eu destacar isso aqui, não vai não. Mais uma fordida. Peraí, stop. Isso aí, né? Opa! Cinco torres por um dragon? Vou tentar ficar vivo aqui, né? E pedir uma segunda cabeçada, sei lá, não. A gente perde duas torres pra isso, né? Agora você vai pegar T1 do mid aqui ainda, de brinde. Não dava pra eu defender isso, não é real, mas... Whatever. Ele ia só dar W, me ignorar e levar igual. Aí, acho que a gente se perdeu um pouco, não? Mano. Caralho, moleque. Sério. Só ideias milionárias. Todas as ideias milionárias. Moleque, é só pensar um pouquinho, velho. Tipo, nós temos quatro bonecos ranged, tá ligado? Os caras têm Gwen e Shinzau. A gente não luta em um tempo só. É sempre dois. Sempre dois tempos. Aí, tu gasta um cooldown... E eu morri a quem deu eles. Barão deles. R da... O que é lutar em dois tempos? Você não aperta W e sai andando pra frente, entendeu? Não joga igual um maluco, basicamente. É isso. É não fazer exatamente o que a gente fez nessa última luta. Ah, loucos. Valeu, MP. Se fosse o Korkin antigo, essa bomba que eu acabei de acertar aqui, tinha ganho o jogo. Shinzau tá enorme. Ela tá mais forte que eu no mid. A Zaira tá aqui em algum lugar, velho. Ficou fodido pra caralho. Ainda bem que ele deu TP no mínimo. Fez o certo. Boa escolha. Esse é mais um daqueles jogos que, tipo, tá com cara de que eu vou perder pra nego dando split no jogo, tá ligado? Tá com muita cara isso, que eu vou perder de novo pra gente splitando. É que não dá pra ganhar de split post de madrugada. Eu achei os melhores splitters do server de madrugada mesmo. Os seus estão espadinhos. Ah! O time dos caras é muito jogas o mapa. Papo reto. Que loucura. É que toda hora tu olha, tipo... Tá a gente num lado do mapa e os caras, tipo, levando a nossa base. Tá ligado? É, tipo, muito bizarro, velho. Por isso que eles ganham. Cara, mas... Sei lá, velho. Aí agora, tipo, o meu time tá lá. Eu não tô lá. O Xin Zhao tá indo. Isso que é foda, mano. Isso que é foda, mano. Não dá, não dá, mano. Não dá. O outro time é sempre bom demais, mano. O outro time é sempre muito bom, mano. Tá impressionante, velho. Aí, ó. Gastou um W. O outro time é sempre bom. Tá bom, Xinzal, tá bom, Xinzal, tá bom, tá bom, tá bom, Xinzal Perde o jogo não Ai, rolei pra caralho Tá bom, tá bom, Verena Bom flash, gostou Maralho, o bot sai de Diff demais, meu Jesus amado Olha isso, 17, 3, 22, 4 Caralho, moleque, da moral